Em cerimônia realizada no dia 24 de maio, o pesquisador Alberto Augusto Eichmann Jacob assumiu a coordenação do Núcleo de Estudos da População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, para o período 2017 a 2019. Ele substitui Marta Amaral Azevedo. Na mesma ocasião, aconteceu também a abertura do ciclo comemorativo dos 35 anos do NEPO e o lançamento do livro Demografia na Unicamp, um olhar sobre a produção do NEPO, organizado pela professora Elza Salvatore Berkó. Os eventos comemorativos aos 35 anos do NEPO serão realizados ao longo deste ano. Vão ter programas de capacitação, seminários e workshops internacionais, com a presença de pesquisadores e professores da Índia, China, Peru, Argentina, Espanha, México. E vão ser muito importantes esses eventos para a gente poder divulgar a nossa pesquisa científica realizada aqui no meio acadêmico para além desse meio, chegando também à sociedade civil, a organizações públicas e privadas. Vai ser uma honra assumir esse núcleo, porém também um desafio, nesse atual momento de crise econômica do país e crise política que nós estamos enfrentando, mas tenho certeza de que a gente vai manter nos próximos anos o NEPO como núcleo de excelência aqui na Unicamp. Nesse período a gente elaborou o novo plano, foi o nosso principal desafio e foi um processo muito bom porque a gente fez um processo participativo, todos os pesquisadores refletiram sobre toda a produção do NEPO até o momento. A gente está comemorando hoje os 35 anos do nosso núcleo, dando início a uma série de eventos comemorativos desses 35 anos. Então eu só tenho a agradecer pelo tempo que eu fiquei na coordenação. A COSEM tem 21 centros e núcleos que integram esse sistema pioneiro e interdisciplinar de pesquisa e o NEPO é um dos nossos primeiros núcleos, que completa 35 anos. A gente está abrindo aqui as comemorações com essa mesa que nomeia o novo coordenador, o professor Alberto Jacob. E a partir daí vai ter uma série de eventos, de lançamentos, de seminários para esses 35 anos que devem ser muito comemorados e que se inserem na universidade com uma imensa importância tanto para a Unicamp quanto para a COSEM dentro dessa proposta interdisciplinar de pesquisa. O NEPO hoje comemora seus 35 anos e com muita satisfação porque não só foi criada uma instituição que se tornou muito unida do ponto de vista de pessoas como de temáticas. Ou seja, inicialmente o NEPO começou com poucas temáticas, porque naquele momento elas respondiam às necessidades da sociedade. Hoje eu venho trazendo aqui para essa celebração um pedido e um compromisso que o NEPO não pode deixar passar o grande número de suicídios de jovens, depressão e na verdade a cada 40 segundos no mundo um jovem se mata. Então essa tem que ser uma das nossas prioridades. O que esses jovens queriam? O que que os fizeram entrar nessa depressão que cobre o mundo inteiro também? Então nós temos um compromisso e é isso que eu quero conclamar os pesquisadores do NEPO a colocarem essa questão entre as prioridades do NEPO. O NEPO é um dos órgãos fundamentais da universidade, é parte dos centros e núcleos da universidade, é um sistema inovador na Unicamp que é algo que é único nas universidades brasileiras. E em particular o NEPO tem sido destacado em pesquisas fundamentais para a definição de políticas públicas para o país. Então é uma alegria poder hoje contar aqui com uma nova direção, contar com a comemoração, começando as comemorações de 35 anos e é um órgão fundamental para a universidade que merece todo o apoio e merece toda a comemoração que a gente possa fazer e festejar junto com eles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho